Meu povo, eu acho que entrou uma sexta-feira dentro dessa quarta, só pode. Eu tô desde cedo tentando pegar esse celular pra gravar esse videozinho de indicação pra vocês. E não conseguia. Pegava o celular, chegava cliente. Pegava o celular, chegava o entregador. Aí eu falei, rapaz, é um sinal, é? Pra mim não gravar esse vídeo pra essas meninas. Meu Deus. Brincadeira, gente. Claro que Deus tá abençoando sim. Ele quer que eu divido e compartilhe meu conhecimento com vocês. E tá assim, ó. Ó a medo, pra não falar com a mentira, ó. Aquela baguncinha gostosa. Atendemos cliente na parte da manhã. O tempo todo eu não consegui arrumar ainda. Ó, caixa da cuquinha que acabou de chegar. E esses dois pacotes aqui é desse letíssimo marido. Porque eu nunca vi um homem pra comprar tanto. Que nem esse marido meu. Parece que quem é a mulher lá em casa é ele. Ele que é o consumista e eu que sou a controladora. Pode um negócio desse? E esse homem esses dias queria falar pra mim que o meu limite de gasto com minhas bugigangas era um cartão de R$1.200. Eles tão deixando a gente sonhar. Quase que eu falei pra ele pegar esse cartão e... Não sei. Sem palavras, né? Gente, mas bora parar de... Lenga, lenga. E... E direto ao ponto. O vídeo de hoje é pra indicar pra vocês. Eu falo que eu acho que é o melhor fornecedor de linha. É... De peças do dia a dia. E até até... Tem até umas peçazinhas também de passeio. Que é a mundomania. Pronto, voltei. Tive que dar uma pausa aqui porque chegou gente. Parei pra atender e voltar aqui de novo. O que eu tava falando? Esse fornecedor, gente, ele... Eu falo que... Sem sombra de dúvidas, é um dos melhores preços. Eu vou até pegar aqui minha colinha, ó. Meu caderninho que tá aqui, ó. E... Lá nesse portfólio que eu vou apresentar pra vocês. Tem conjunto em macacões de R$12,50. Leg de R$9,99. Vestido de R$11. Regata de R$9,99. E não é coisa descartável não, viu, gente? É qualidade excepcional. Já comprei já com a mundomania. Compro ainda. E é um fornecedor que vocês podem comprar de olho fechado. Porque realmente... O atendimento é nota 10. Qualidade nota 10. Preço nota mil. Então, vem comigo. Vou rodar a vinheta aqui. Vocês não saem daí, não. Porque tem muita coisa bacana pra apresentar pra vocês. Desse fornecedor. Que não é um ouro, não. É um diamante. E depois que eu apresentar o videozinho, eu volto a falar um pouquinho dele. É... Mais aqui pra vocês, tá bom? Então, perdoem meu sujeito acelerado. Porque acelerado eu já sou. Mas hoje eu tô mil por hora. Então, roda a vinheta! Oi, cliente Mundo Mania! Eu sou a Aline. Eu sou a Dani. E a gente tá aqui hoje pra apresentar pra você a nossa Black Friday. Aproveitem e façam suas programações de final do ano. Isso aí. Porque o faturamento dos combos promocionais que vocês vão ver nos próximos vídeos está pro dia 25 a 30 de novembro, tá? E com 50% de desconto. Isso aí. A gente preparou alguns vídeos bem bacanas pra vocês assistirem aqui. Então, aproveitem, tá? E façam os seus pedidos aqui pelo WhatsApp com a gente. A gente tá esperando vocês se tiverem qualquer dúvida. Tchau, tchau! Olá, lojista! Gostaria de apresentar a nossa Black Friday que tá muito incrível. A gente tem aqui o kit de legs. A gente vai ter do tamanho do 1 ao 14. Ela na lisa, nas estampadas. As nossas legs são em cotton. O nosso kit vai com 45 peças em cores sortidas por R$ 9,99. Vamos usar o nosso combo, então, de conjuntos femininos, que vai do tamanho RN até o tamanho 8. Nós temos blusinhas, ó. Com o shortinho todo estampadinho. Detalhes em glitter. Temos a regatinha. Com o shortinho também. Esse aqui é de moletinho. Esse aqui é de cotton. Temos croppedzinho, assim, ó. De manguinha. Com o shortinho de moletinho neon. Temos regatinha. Com o shortinho de cotton. Arredondadinho aqui na lateral. Tá? Temos blusinha. Com o shortinho de moletinho com bolso fake. Blusinha inteirinha aqui na manga. Temos croppedzinho de alcinha. Super fresquinho. Com o shortinho recorte aqui na lateral. E pra finalizar, esse modelinho aqui. Também é um croppedzinho. Com o shortinho. E os detalhes aqui de listras na lateral também. Vamos conhecer o nosso combo RN. Que são os tamanhos MG e GG. A gente vai ter esses macacões com zíper. Tá? Manguinha longa. Temos o banho de sol. Com pressão aqui embaixo. Pra facilitar na hora de vestir. Aqui também, em cima. Temos conjuntinho. Todo estampadinho, shortinho. Com a blusinha toda estampada também. Detalhezinho glitter. Temos de regatinha com shortinho também. Temos esse aqui com shortinho neon. De moletinho. E esse outro modelinho de regatinha também. Ó. Detalhezinho glitter. Lembrando que cada modelo sempre serão três variantes de cor. Com o RN masculino, a gente também vai ter o macaquinho. Tá? Com zíper. E aqui, manga longa. E teremos também o banho de sol. Com as pressõezinhas embaixo. Aqui em cima, a costura é pra ser mais fácil pra vestir também. Teremos os conjuntinhos. Essa aqui é uma opção. Com estampa aqui na camiseta. E a bermuda de moletinho jet. Teremos também regatinha. Com a bermuda de moletinho jet. Teremos assim, ó. Também regatinha. A bermuda também de moletinho toda estampada, frente e verso. E por último, essa opção de camiseta aqui dos dinos, que eles amam, né? Com a bermuda de moletinho também. É o combo de conjuntos masculinos. Olha só. Trouxe aqui pra vocês as opções com bermudinha de tactel. Temos a camisetinha com um jacarazinho, tactel. Temos essa regatinha aqui também, com a bermudinha de tactel. As costas dela são lisas. Temos também essa opção aqui. Com a bermudinha toda estampadinha. Camiseta aqui com o detalhe da estampa na lateral. Temos de moletinho jet também, com a estampa aqui na lateral. Temos de regatinha com moletinho jet também na bermuda. Temos de moletinho com estampa na lateral da bermuda. Somente um lado, o outro é liso. E a regatinha estampada também. Teremos aqui essa opção aqui, que é um tamanho menorzinho. Mas ela se encaixa, ó. É o mesmo modelinho, só muda a estampa por causa do tamanho, tá? Conforme o tamanho muda, a estampa vai se adaptando. Temos toda a estampadinha de dino, com a camisetinha também estampada. E essa opção aqui também, com a regatinha estampada. Com o combo de vestidos e macaquinhos, a gente vai ter essas duas opções de macaquinho. Assim, ó. Com alcinha ajustável. Elastiquinho aqui na cintura. E esse aqui com elastiquinho em cima, que dá pra ser usado tanto ombro a ombro, quanto normalzinho, tá? Também elastiquinho na cintura. Todos estampadinhos, sempre três variantes de cor. Temos esse vestidinho aqui, super fofinho, com a manguinha inteira. Também um elastiquinho na cintura, ó. Mais soltinho. Temos assim, com estampa também com glitter, manguinha. Esse aqui não tem elástico na cintura, ele é todo retinho. E por fim, esse aqui com esse detalhe super legal aqui no ombro. E a estampa também em glitter, que tá super fofa. E nessa Black Friday, a gente preparou alguns kits mistos pra vocês também. E olha que legal. Esse kit aqui é de conjuntos, do tamanho 1 ao tamanho 3, tá? A gente vai ter a parte masculina, com bermudinha tanto de moletinho. Tem moletinho jet, tem moletinho normal com estampa. E tem também com bermudinha de tactile, temos regatas e camisetas, ó. Todas estampadinhas, estampas super modernas, inclusive. E teremos também as opções das meninas, né? Também, ó, com shortinho de moletinho, ó, com detalhes nas laterais. Blusinhas, regatinha de ribana com strass, ó. Regatinha de meia malha, croppedzinho, que tá super em alta. Um dos nossos conjuntos mais vendidos, inclusive. Teremos, assim, ó, com neon, que tá muito em alta pra esse verão. E esse combo aqui é de 90 peças, tá? Sendo cada conjunto por apenas R$13,08. Então, vem conferir. E agora, vamos para o combo de camisetas e blusas, tá? E dessa vez, a gente trouxe um combo de 108 peças misto pra vocês. Pra ficar bem mais diversificado. Olha só que bacana. A gente vai ter as opções femininas, tá? Dentro dessas referências aqui. Vai ter regatinha com estampa. Vai ter, assim, ó, ciganinha, tá? Com o elástico aqui em cima, toda estampadinha. Super verão, tá, gente? Vai ter, assim, ó, que é bicolor. Bem bacana. E olha só que legal. Conforme o tamanho da peça, vai mudando a estampa e se adaptando pra idade da criança ou da adolescente, tá? Tudo pensado pras nossas meninas ficarem super fashions. E olha só. Tem também cropped com uma amarraçãozinha aqui embaixo, tá? Todo estampadinho. Lembrando que cada modelinho sempre vai ter três variantes de cor, certo? Para os meninos, então, olha só que bacana. Nesse modelinho aqui a gente trouxe já duas opções, duas variantes de cores, tá? Pra vocês verem. Com a manga bicolor, ó. Super fashion, super na moda. Temos opções de estampa também com neon. Estampa de grafite, bem estiloso pra eles. Temos também com a malha jerte e toda estampadinha, ó. E esse aqui é mais um modelinho pra vocês verem que a estampa vai se adaptando conforme o tamanho da peça. E esse combo, então, ele vem com 108 peças, tá? Mistas. E o valor de cada peça é R$8,62. Então, ó. Imperdível. Vem garantir o teu. E agora, o mais queridinho e esperado de todos, né, gente? O combo de conjuntos do tamanho 1 ao tamanho 8, tá? São 72 peças nesse combo, variando do feminino pro masculino, tá? A gente vai ter conjuntinho, ó. Com blusinha de manquinha, com regata, tá? Shortinho de cóton. Temos assim, com o cótonzinho nos shorts, todo estampadinho também. Temos com o short de moletinho, tá? Ó, estampas com brilho, detalhes com brilho. Lembrando que cada modelinho tem três variantes de cor, tá? Pros meninas, a gente tem também regatinha, com a bermudinha de moletinho, ó, estampadinha, ó. Outro modelinho de camisetinho, com estampa aqui na lateral. E a bermudinha de tactel, tá? Que é super fácil de lavar também. Temos regatinha também, com a bermuda de tactel, toda estampada. E pra finalizar, esse modelinho aqui, ó, com a estampinha em neon. E a bermudinha de moletinho com recorte aqui do lado, tá? Cada conjunto aqui, no preço de R$14,89, tá? E, então, 72 peças nesse compo. Falei pra vocês que nossa Black Friday estava especial? Olha que bacana! Nós preparamos aqui um combo só de conjuntos juvenis, tá? A gente vai ter tanto camisetas, ó, com a bermuda em moletinho jet, que é aquele moletinho todo trabalhadinho, que vocês já conhecem, que fica muito legal no look. Teremos as regatinhas estampadas, ó, blusinha, né, camiseta meia malha, com a bermuda lisa, recorte na lateral também, que dá um charme pra peça. Pras meninas, né, não pode faltar os croppeds, e a gente tem também, olha só que lindo esse modelinho, com o shortinho que tem listras na lateral, tá? Temos também blusinha nesse combo, com estampa em neon, combinando com os shorts de moletinho neon também, super fresquinho pro verão. E tem também regatinha pras meninas, estampada com detalhes em brilho, olha só, e o shortinho, tá? Esse combo aqui vem em cores sortidas, tá? Cada conjunto custa R$18,07, e é um combo que vem com 54 peças pra vocês, tá? Bem sorteada, bem variada, vocês vão amar. E aí, é combo de shorts que vocês querem? A gente trouxe também, é claro, né, porque é uma peça indispensável pro verão. A gente tem tantas opções de cotton, olha só que bacana, com um elastiquinho aqui na cintura, todo estampadinho. Lembrando, gente, que cada modelinho sempre terão três variantes de cores, tá? Então terão três opções de estampas diferentes também. Temos de moletinho, ó, com detalhe aqui do bolsinho fake nas laterais, que fica muito lindo. Temos os neons, né, que são a sensação desse verão. E olha que bacana, todo detalhadinho, com etiquetinha aqui na lateral. E temos para os meninos também, tá? A gente tem as opções de tactile, que secam super rapidinho no verão, é muito bacana, né? Porque a gente lava e seca bem rapidinho. Temos também as de moletinho jet, ó, que são toda trabalhadinha. E temos a moletinho lisa também. Lembrando que serão sempre três variantes de cor pra cada referência, tá? Os combos de shorts e bermudas, eles vêm mistos, são 108 peças por 8,61 cada peça, certo? Então, vem garantir o seu. E aí, galerinha, o que vocês acharam do Mundo Mania? Eu não falei pra vocês que era um fornecedor de diamante. E, pessoal, eu falo com toda sombra de dúvida. Se a Mundo Mania tivesse entrado na minha vida, no meu primeiro ano, trabalhando com infantil, eu falo que eu tinha dado menos muro em ponto de faca, porque eu errei muito até encontrar os fornecedores de ouro na minha jornada de empreendedorismo. E a Mundo Mania, ela é uma marca assertiva, tanto na qualidade como no preço. Vocês viram, gente? Vou até pegar a minha colinha aqui. É leg de R$ 9,99. Conjunto de menino de R$ 13,80. Deixa eu ver aqui a linha RN, que tinha conjuntinhos, macacõezinhos de R$ 12,50. Regata de R$ 9,99. Pessoal, na minha época, que eu comecei há seis anos atrás, eu não achava um negócio desse, não. E quando achava, o pessoal queria vender alvores, lista de fornecedor, né? Amigas minhas, que a gente participava de grupo de WhatsApp. Muitas das vezes apareci lá no grupo chorando, porque tinha caído em golpe. E demorou, viu? Demorou até eu fazer uma cartela com fornecedores tops que realmente iam ali agregar valor na minha jornada de empreendedorismo e que seriam compras assertivas para mim poder ter vendas também assertivas. E a Mundo Mania, ela faz parte desse portfólio, tá, gente? Como eu falei, eu acho que não sei se eu falei no começo do vídeo, como eu já deixei também na descrição, é um fornecedor que ele é fabricante. Eles são da cidade lá de Guabiruba, do estado de Santa Catarina. Eles vendem tanto para nós, lojistas, com CNPJ, como para você, sacoleira, que não precisa ter CNPJ. Então, gente, essa facilidade é sem igual. Então, abraça, porque é difícil encontrar uma fábrica que venda assim, sem precisar de CNPJ. O pedido mínimo deles, agora eu não estou lembrando quanto que é, mas, gente, tem regiões lá, que nem sul, sudeste e centro-oeste, que se for compras acima de 2 mil reais, eles não cobram frete, tá? Eles passam a linha até 5 vezes no cartão sem juros. E se você for comprar à vista, tem um descontinho, tá? Eles facilitam com isso. Vou pegando aqui minha colinha. As vendedoras que me atendem é a Dani e a Aline. Beijo, Dani. Beijo, Aline. São os amores, tá? E eu vou deixar o telefone, o contato delas, para vocês entrarem em contato e ter uma conversa lá bacana e ver se algum dos kits, de algum dos combos, nos interessa para vocês. Lembrando, a Mundo Mania, ela trabalha com duas formas. É o pronto-entrega, que elas vão te apresentar o que tem para fazer envio imediato e também tem o programado. Muitos desses que eu mostrei para vocês, se eu não me engano, está programado agora para meados de novembro. Eu gosto do programado porque eu falo que é uma compra que o próprio nome já está se dizendo, né? Você se programa para poder receber na sua loja. Então, você tem todo um respiro ali para você ver os tamanhos que você precisa, realmente as peças que estão em falta, se é peça russa, se é conjunto, se é vestido. E para o vídeo não ficar tão longo, gente, eu vou encerrando por aqui, tá? Agradecendo desde já por você ter ficado até o final do vídeo aqui comigo e pedir desculpa porque muitas das vezes acabo deixando o vídeo ficar muito longo, mas eu acho que eu tenho, eu acho que é um defeito meu, eu tenho essa necessidade de passar tudo bonitinho, tudo passo a passo, então muitas das vezes o vídeo acaba ficando longo por isso. Mas desde já agradeço, obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês aí sempre me dando palavras de incentivo nos comentários. Eu falo que isso faz total diferença para a gente que grava vídeo aqui no YouTube. Eu já falei isso antes e falo novamente. Os comentários de vocês é o meu combustível de incentivo para poder passar mais e mais dicas para vocês aqui. E as curtidas também ajudam muito, tá bom, gente? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, nunca me viu falando aqui na telinha do seu celular, eu me apresento, eu sou Simone Ferreira e convido você a fazer parte da nossa família do YouTube. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e curta bastante esse vídeo para ele ter bastante engajamento e eu conseguir tempo para poder trazer mais conhecimento para vocês aqui. Gente, eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho de sempre por ter me acompanhado em mais um vídeo. Beijão, fica com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho